Ah, meus amores, já tô aqui de novo na casa do prefeito, viu, gente? A minha amiga Marilã mandou eu vir aqui de novo. Vamos lá, vocês vão acompanhar de novo. Vamos ver quem vai me atender hoje. Ah, eu quero entrar na casa dela. E vou pedir autorização pra me subir lá no palco. Será que tá dormindo, gente? Mari, mulher, cadê você? Será que tá tomando café? Oi, quem é? É Gabi. Ai, Gabi, cadê Marilã? Eu não acredito, foi pra... Não fala não que eu tô gravando. Ai, mas ela mandou eu vir aqui pegar outro presente. Tô indo. Tá. É assim, mana. Ela tá viajando, Mari. E ela não vai pra festa da cidade, menina? Ai, eu vou ter que representar ela em cima do palco. A segunda dama sonhou a substituta dela. Será que o prefeito tá aqui, menina? Ai, entrou um negocinho no meu olho, bicha. Ai, entrou um cílio, menina. Será que vai passar algum gatinho aqui hoje? Acho que não, né? Menina, tá um frio em chique, chique, mana. Mana do céu, quase eu não tomo banho hoje na água gelada. Vou ter que providenciar um chuveiro elétrico o mais rápido possível. Abre. Bom dia. Não acredito. Olha que vem me trazer o presente. Você tá famoso, viu, Reinaldo Neto? Olha, gente, ele aqui de novo. Bom dia. Tudo bom com você? Assistiu o vídeo? Ele assistiu? Sim. Você gostou? Sim. Obrigado, viu? Cadê sua mãe? Minha filha é de cima. Mas ela vai estar aqui na festa da cidade. Todo mundo falou que você é um menino fofo, educado, carismático, viu? Continua essa criança que você é, tá bom, Reinaldo? Sim. Olha que bonitinho. Ele e a Gabi sempre, mana. Eu não posso entrar na sua casa, não, menino. Deixa eu entrar, vai. Pode? Ai, deixou. Marilã, ele deixou. Vamos. Então vamos, Reinaldo. Daqui a pouco eu pego o presente, tá bom? Olha que lindo. Vai, segura. Olha que delícia. Seu pai tá aí? Tá. Eu quero falar com ele. Negócio. Vamos aqui. Eu não vou entrar lá dentro da tua casa. Onde que é a piscina? Piscina. Ai, mas não dá pra entrar, né? Não, eu falei com ele. Espera, vem pra cá, Reinaldo. Dá aqui a mão. E a piscina, você pula ali nos brinquedos, é? Eu vi você ontem lá no Rio com a sua mãe, viu? Eu vi lá nos stories dela. Olha, gente, tudo de Johnny. O bicho é fino, viu? Você lacra. Quer mandar algum recado aí pros teus fãs? Não? Fala pra eles. Vem pra festa da cidade. Vem curtir a festa. Não vai brigar, senão a polícia vai pegar. Não é verdade? Sim. Já entrou de férias? Sim. Gente, ele só fala sim, sim, sim. Porque Marilã ensinou sim, não, entendeu? Então toda criancinha tem que falar sim, não. Não é? Falar sim, só é sim. Você sabe falar inglês? Ó, sim, se fala yes. Fala yes. Yes. E não, se fala no. No. Muito bem, arrasou. Vamos ver aqui. Cadê a gata? Ali. Cadê ela? Foi ela que sumiu, que deu um fuá na cidade. Cadê ela? Ali embaixo da gata. Foi essa gata. Vem aqui, Reinaldo. Foi aqui nessa gata, gente. Que deu um fuá na cidade. Tinha até recompensa pela sua gata. Aí vocês ficam tudo conversando aqui. Reinaldo. Sim. Ó lá, é tudo sim. Vem aqui. Vamos sentar aqui um pouco. Deixa eu me sentir rica. Vem aqui. Vem aqui, senta aqui do meu lado. Vamos fazer aqui umas perguntas, vai. Você tem quantos aninhos? Seis. Seis anos. Você tá no primeiro ano, não é isso? Sim. Faz judô. Sim. É, o que mais? Faz hotelzinho. Faz o quê? Hotelzinho. Hotelzinho? Sim. O que que é isso? É da escola. Ah, tá. Você tem amiguinhos, não tem? Tenho. Gente, é a cara da Marilã, não é, menina? É. Igualzinho. Cadê o... Já tomou café? Não. Vai comer o quê hoje? Não sei. Eu fiquei sabendo que você gosta de cuscuz. Cuscuz com ovos? Eu gosto. Olha, gente, tá vendo? Ele também é fino, ó. Come um cuscuz com ovos. E é assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi pra Disneylandia, não foi? Eu já fui na Disneylandia. É gostoso lá? Sim. Você vai me levar que dia lá, Reinaldo? Não sei. Menino, como assim não sai? Eu não sei. Você fala pra tua mãe, fala, Mãinha, você chama ela de manhinha? Eu chamo de mãe. Ah, de mãe. Aí você fala, mãe, leva o Xandinho, lacração lá na Disneylandia, que ele é pobre. Isso é famoso. Você fala. Sim. Sua mãe é muito minha amiga, você sabia? Não. O seu pai também, o prefeito, aquele gatinho. Eu chamo ele de gato. Mas é na amizade, entendeu? Sim. É só assim, gente. É assim, é assim, é assim, né? E a Gabi tá aqui nos bastidores, então a entrevista hoje é com ele. Vamos lá. O que você espera da festa da cidade? Nada. Nada? Como assim? Não. Porque você também não vai, né? Tá bom, então. Reinaldo, muito obrigado. Velho, a sua mãe que mandou você me entregar o presente? Pega lá meu presente. Pegamos. Ele foi pegar, gente. Olha, gente. A cara da riqueza. Vem aqui, senta aqui. Vim receber o outro presente. Eu não posso falar. Eu já tô usando aquele presente que já me entregou ontem. Não posso falar o que é. Não pode falar com ele, gente, porque ele é criança, tá? Então, Mário, eu quero te agradecer. Assim, é... Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus filhos, o teu esposo. Um feliz dia dos namorados. Além que você é casada, né? Com o prefeito. Você também é namorada. Você é amiga do teu esposo, o prefeito Reinaldinho. Não é verdade? Sim. Aí, tá vendo? Que Deus abençoe a você, a toda a família. Todo mundo que trabalha aqui. A todo mundo. Segurança é tudo, mano. Feliz dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Você quer desejar o dia dos namorados pra tua mãe? Não sei. Fala aí qualquer coisa pra ela. Vai, Reinaldo. Não sei. Fala assim, manhã. Vai ser feliz com o pai. Mãe, eu sei ser feliz com o pai. Ai, adoro. E feliz dia dos namorados pra todos vocês que estão inscritos aí no meu canal do YouTube. Então, ele é muito simpático, gente. Eu tô me sentindo hoje uma rica aqui na sua casa, viu? Que eu nunca entrei e sentei aqui nessas cadeiras. Né, Gabi? Depois eu vou editar um pedacinho do vídeo. Eu vou mandar pra tua mãe, pro teu pai, pra Gabi. E pra Silene, tá bom? Cadê Silene? Ela foi no mercado. Ah, foi gastar. Porque a bicha não é assim. Vai sempre cedo. Nós famosos é assim, né? Pra ninguém ver na cidade. Tá bom? O seu pai... Vai lá, pergunta pro teu pai se ele autoriza a subir lá no palco pra gravar pro canal do YouTube. Vai lá, pergunta pra ele agora. Ele tá dormindo. Tá dormindo? Tá. Ai, tá dormindo o seu pai. Manda um abraço pra ele. Você fala assim... Pai, Xandinho Lacração falou assim e vai lá na prefeitura hoje. Ele sabe o que que é. Pai, Xandinho Lacração disse que vai hoje na prefeitura. E é isso, viu, gente? Continua essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Sim. E futuro prefeito da cidade de Esquixique, não é isso? Sim. Eita, adoro Lacração. Tá vendo, gente? Que você tenha um filho também que seja igual ele, assim, ó. Criado na educação. Né? Verdade, Gabi? Porque tem criança que é terrível, não é? Você já viu aquelas crianças atentadas? Não. Tá vendo? Você não é não, né? Não. Quietinho. Sim. Sim, sim. É tudo sim. E é isso. Entrevista com o filho do prefeito da Marilã, a primeira dama. Se ela não estiver na festa, eu vou representar ela como a segunda dama lá no palco. Pode? Sim. Então, se ele falou sim, tá sim, meu amor. Dá o joinha. Fala assim, dá o joinha no canal. Dá o joinha no canal. Deixa os comentários. Deixa os comentários. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Com o Xandio Lacração. Com o Xandio Lacração. O youtuber. O youtuber. Da cidade que chique. Da cidade que chique. Tchau, dá tchau. Tchau. Arrasou.